Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo nessa semana de limpar coraçãozinho, né? A gente limpar e soltar aí as frustrações que de repente a gente teve nesse ano, para que a gente possa começar o ano novo com o coração limpo. E essa autoconstelação é justamente para liberar sobre campos de doença, que de repente apareceram em 2019, ou alguns casos de doença grave que aconteceu em 2019, que você fica remoendo, fica falando disso daí, e você ficar falando disso daí, a doença vai voltar. Vamos deixar ela em 2019, vamos ver o que nós aprendemos com ela. Eu digo isso porque eu sou coach, terapeuta, estou estudando também a parte de psicanálise, e assim, a mente tem um poder enorme de criar. E ela cria tanto bem coisas boas quanto coisas ruins. E doença é algo que nós mesmos, de acordo com a linguagem do corpo da Cristina Cairo, que é onde eu estudo, né? Essa parte psicanalítica. Nós temos o poder, né? Com a psicossomática, de pegar traumas e sentimentos e criarem doenças. E é isso que eu quero liberar aí com vocês. E como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma autoconstelação para nós mesmos, para o nosso corpo. Então vamos começar? Olá, eu vejo tudo que você passou nesse ano aí de 2019. Eu vejo a cura no seu corpo. Eu vejo o quanto o seu corpo, sozinho, se curou. Eu vejo cada luta que você teve e reconheço. Dou um lugar para cada uma delas, porque elas foram importantes. Elas foram um caminhar. Mas agora eu posso soltá-las, deixar no passado. E dessa maneira agora eu descrito, agora e desmaterializo, qualquer doença, qualquer sintoma que ainda possa adoecer meu corpo por algum trauma que eu sofri nesse ano. Algum machucado na alma. Seja uma ingratidão, seja um fim de relacionamento, ou seja até mesmo uma perda do ente querido. Eu entendo foi assim. Se eu me sentir traído, eu olho agora por quem me traiu e falo, eu vejo você. Você me machucou, mas eu escolho me curar. Porque se eu não curar esse sentimento, eu vou materializar tumores e vou ter câncer. Eu entendo foi assim. Eu te solto aí. Jogo luz violeta. Devolvo para você todo esse sentimento negativo que carregou no meu peito. Da ingratidão, da mágoa, de tudo que você me causou. Eu entendo que você é assim. Só que agora eu me liberto e quando eu me liberto, eu liberto você. Eu descrio e desmaterializo todo o emaranhado que coloquei em você. Porque eu me senti desrespeitado por você. Eu posso finalmente seguir o meu caminho livre. Você também. Eu quero que você vá ser feliz e eu também serei. Você merece ser feliz e eu também. Ninguém teve culpa. Foi assim. Eu solto o meu coração. Se você é uma mamãe e tem filhos de 0 a 7 anos, ou é um papai e tem filhos de 7 anos a 14, você pode ocasionar doenças em seus filhos por seus padrões mentais. Então, envolva agora a criancinha que possa estar doente e fale. Meu filho, eu descrio agora toda a doença criada pela minha mente por algum sentimento negativo que eu criei. E foi reverberar em você. Eu libero você, meu filho e minha filha, dessas doenças. Eu corto todo o emaranhado. Eu liberto minhas crianças amadas. Pois isso é meu. Eu pego pra mim tudo o que é meu. E solto e liberto vocês, meus filhos, de tudo isso. Eu agora jogo cura em vocês. Eu curo vocês. E quando eu curo vocês, eu me curo. Eu jogo luz violeta agora em todo o sentimento de traição, revolta, mágoa, ressentimento. Que, por ventura, ainda esteja em meu coração. Eu descrio agora todo o emaranhado sistêmico que cria tumores e cânceres. Eu descrio agora tudo o emaranhado sistêmico que cria tumores e 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 cria tumores. Eu descrio e desmaterializo todo o emaranhado sistêmico que cria tumores e 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 cria tum nesse instante eu recebo uma luz uma luz verde em todos os meus órgãos e essa luz verde se torna rosa e ativa meu chacra cardíaco e nesse instante eu jogo amor eu jogo amor em cada um dos meus órgãos que estão adoecidos se eu sou papai e mamãe com crianças entre 7 anos entre 0 e 7 e 7 a 14 eu jogo luz no corpo físico dos meus filhos eu descrito e desmaterializo as doenças pois eu sei que elas são o resultado de meus pensamentos eu posso me curar e posso curar meus filhos apenas a mudança de pensamento já irá os curar pois tudo que é psicosomático vem da mente e se transforma em doença eu sou a cura do meu sistema eu sou a cura do meu sistema eu sou pessoal espero que tenham gostado gente isso foi uma amostra de uma autoconstelação para saúde na verdade eu uso mais tratamentos juntos e misturei com linguagem do corpo da Cristina Cairo tá nos livros dela referente a câncer né especificamente o câncer é criado pela nossa mente e assim eu vim do histórico de câncer bem pesado na minha família vários de vários familiares e comecei em 2016 fabricar tumores também no corpo e da mesma maneira que eu fabriquei eu desfiz o último exame que eu fiz foi no ano nesse ano ainda em maio e eu ainda estava muito obesa estava com 104 quilos ainda tinha nódulo tumor mas eu tenho tanta certeza que esse meu processo de emagrecimento eu curei meu corpo e quando eu for repetir os exames que o médico já me pediu para refazê-los agora em março de 2020 né que precisa ter um prazo é tanto que nesses exames já era massa benigna não era maligna eu não vou ter mais nada eu vou descriar que eu já descriei um tumor no meu corpo eu já fiz isso eu tinha quatro pólipos na vesícula aí não tem mais aí a medicina diz ah é a fez algum tratamento tomou remédio foi a mente da mesma maneira que eu estou emagrecendo sem tomar remédio eu comecei o processo médico me mandando tomar um remédio lá que me dava enjoo que não fazia mal eu parei de tomar e resolvi ir pelo coração e tô emagrecendo gente é tudo mental só que eu não tô no estresse eu tô me aceitando me curtindo me amando e entendendo que o objetivo central é autoestima se amar saúde é estar bem com a mente a questão que eu falo das crianças de 0 a 7 anos e de 7 anos a 14 0 a 7 mamãe 7 a 14 papai tem muitos vídeos da Cris inclusive eu vou indicar alguns aqui que explica isso tá relacionado com Freud e eu aprendo isso nos cursos que eu faço lá e a gente pode passar doença para os filhos isso não é legal então vamos nos curar e quando a gente se cura a gente cura todos ao redor se você tem alguém muito doente com câncer faça essa auto constelação se possível coloque uma pessoa ela tem alguma mágoa profunda de alguém que tá ali fez algo pra ela e se possível leia as obras da Cris porque ela vai falar se é uma mágoa e ressentimento que a pessoa se sentiu traída na carreira ela pode estar com câncer no intestino se ela, que era o meu caso e do meu pai sempre teve problemas financeiros e tinha medo de não ter dinheiro pra pagar a casa ou as suas coisas no futuro ela vai somatizar câncer no rim meu pai teve, perdeu os dois rins e eu por repetição e amor pra ele tava fazendo a mesma coisa eu soltei nos exames que eu fiz em maio desse ano ainda tinha benigno, mas tinha nos dois rins antes só tinha em um, apareceu no outro eu comecei a brotar tumor e nódulo no meu corpo querendo me matar tendo quatro filhos pequenos e eu fui cair lá na Cris pra estudar e depois fui fazer outros cursos que foram na Ápice de Desenvolvimento Humano e é justamente pra curar minha mente porque o que tava doente era minha mente e estava somando no corpo somatizando a psicossomática explica tudo é mental você tem o poder de se curar leia obras de Luiz e Rei tem muito material bom eu prefiro a Cris Bette Hellinger também eu estudei como curar doenças com constelação tô somando junto com a linguagem do corpo que eu acredito que explica demais e tô desenvolvendo um trabalho meu meu, específico meu somando todo esse conteúdo eu adoro estudar eu vou estudar mais ainda pra poder fazer técnicas novas que curem principalmente o câncer porque da mesma maneira que eu tô me curando eu gostaria de curar outras pessoas só quem enterrou mais de seis pessoas na família pra essa doença que passou processo no hospital cuidando de doentes tomando quimioterapia sabe o que representa essa doença eu resolvi me curar e curar todos ao meu redor eu tenho exames que provam e vou fazer o exame em marcha depois vou fazer um vídeo com os exames e eu tô aqui curada emagreci 24 quilos e vou emagrecer os 16 que faltam sem sacrifício com amor luz beijos paz no seu coração que Deus esteja contigo e que seu dia seja divino e vamos nos curar não há necessidade de ficar doente vamos curar o coraçãozinho o emocional e o corpo é são todos têm o direito de ser saudável e aí e aí